Laor Oi gente Você vai tirar foto, Laor? Eu vou, eu vou Oi gente Oi Manu Oi gente, vai tirar umas fotos Então senta pra ficar melhor pro pessoal te ver, tá muito escuro Você vai tirar foto com a mamãe com o Otávio, com a Laor, com o Bebeto Eu vou, eu cortei meu cabelo Meu cabelo é até aqui Ai que lindo E esses cachos, quem que arrumou seu cabelo assim lindo com esses cachos Meu cabelo já é cachado Ah, já é E a franja? Eu cortei, é já liso Quem cortou? A Lúcia Ah E a unha, você fez? Eu Eu já fiz Eu fiz Hoje Hoje Deixa eu te mostrar do pé Olha como ficou do pé Que linda E esse chinelo maravilhoso Você tá muito estilosa Olha a mão Ai, deixa eu ver Nossa, deixa eu mostrar aqui pro pessoal Nossa, mas que unha linda Rosa com glitter Olha a mamãe Olha o Otávio Olha o Otávio Dá tchau E o Otávio, Malu Olha o Otávio Babeto Também Agora eu vou mostrar pra vocês o esmalte da Anitta Cadê? Os dois são da Anitta? São Ah não, mas que charme Ah, Neymar Você é muito linda Meu amores Ah, o Otávio Está vindo Ah, Neymar Meu bem Oi, gente Olha o meu jardim Fala assim Nós vamos tirar foto agora no jardim É E depois a mamãe vai lá pro bosque tirar outras fotos É, vai A gente vai lá Então, eu vou lá dentro Hum Você passou maquiagem? Quem passou maquiagem? Eu Sozinha? Sim Você já virou moça Deixa eu mostrar a maquiagem da mamãe De longe Pra ver o batom vermelho Olha o vermelho Mamãe não passou rímel nem delineador Só um pó e uma base É Deixa eu chamar alguém Vem Vamos A Laurizinho Ih Ele apareceu, Bebeto O Bebeto apareceu Bebeto apareceu Bebeto apareceu Bebeto apareceu A Laurizinho Ei, gente Eu sou Eu sou Hum Um mundo Que eu gosto Eu gosto Do mundo De unicórnios Agora dá tchau pro pessoal Pra gente arrumar tudo Pra gente tirar foto Tchau, gente E fala que sim Depois eu volto pra contar Sobre os meus unicórnios É, eu vou lá No outro jardim E Manda um beijo pro pessoal Tchau Música 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 Amém. 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 Estourou? Não. O pai vai decidir. Está olhando se a água doente acabou, ou se a água doente acabou, ou se a água doente acabou, entendeu? Dá até filmar, não, né, Sabrina? Tá? Ah, tá. Pode tirar, vó. Aperta mais atrás, hein? Não, vou pegar ali, o jardim. Ó, fica de cara. Dá mão de margem assim, vira mais bocadinho. Aperta, né? Amém. Amém. Vira um pouquinho mais pro lado de cá. Vira um pouquinho mais pro lado de cá. Vira lá, tá? Obrigado, Ana. Não sei. Eu quero ir mas... Cuidado. Não sei. No sei. Um, dois, um, dois, um. Um, dois, dois, um... Ah, não sei. Não sei. Ah, não sei. Ah, ah, ah. Você lembra quando eu não manchava? Lembra, amor? Foi mesmo, esse batom. Agora tá, ó, segura a barriga assim e olha pra lá. Isso, sorriso. Cara boa. Mais um. Olha pra sua barriga, sabe? Isso. Sorriso. Isso. Aí, ó. Começando a ficar bom, cara. Virar o cabelo pra lá. Mais. Mais. Pra frente. O cara é boa. Isso. Tá tipo um novo solo. Mais um. Olha pra cima, vocês sabem. Ó, vira um pouquinho mais de frente a barriga do meu lado. Vira mais. Isso. Aí. Olha pra cima, sorriso. Cara boa. Olho aberto. Nossa, isso é difícil. Dá um... Ai, desculpa. Dá um passinho pra cá. Manu, vai lá com a mamãe. Foi muito, sabia? Aí. Isso, gatinha. É, risco, olha até botar, mano. Isso. 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 Olha. Olha. Pega a maio da maio. Tá bom. É. É. É bébê. Pega a maio da maio. Pega a maio da maio. Tá bom. Bezinho. É. 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 Olha o cabelo, sabia? Aí, gratinha. Olá, Bebeto. Entra lá no retrato também. Pega o chinelo, né? Incapaço. Nossa! Não! Vai lá. Vai lá, Laura. Vai, papai. Vai. Olha o degrau. Vem, Laura, que está forte. Vai lá que está quente. Tchau. Vem. Está quente mesmo. Boniteza, minha. Você pensa em alguma coisa que você quer tirar? Você pensou? É. Fica no meio, Manu. Fica no meio, já escuta. Olha para cá, seu riff? Não? Abre o oi. Paulino. Hã? Canta parabéns para a Laura. Parabéns para você. Você pode enxergar aí, né? Você. Olha lá, Laura. Aqui, ó. É, falta ele só. Deus. Vamos lá, Laura. Vamos. Os meninos vão ficar. Desculpa. É mesmo. Vamos lá, Laura. Vai lá, Laura. Abre. E agora? Perú, Datando? O que é isso? Amém. 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 Nós terminamos de tirar nossas fotos. Terminamos. Manda um beijo, pessoal. Você está passando a mão na minha barriga, amor? Sim. Daqui um dia o Otávio está aqui, tá bom? Sim. Quem consegue fazer isso? Você consegue fazer isso sozinha? ... do meu amor. Meu amor. Da morte canseira. E agora nós vamos tomar um café. O beijo. Cadê a Manu? Eu vou tomar banho. Vai ter que tomar banho. A badeira, porque eu não pusei. ... Dona Paulita. Não sei. Agora estou tudo certo. A dívida, avó. Ai. Manu? Oi. Tá cansada das fotos? Não. Ela colocou a colher e colocou na boca. Agora você tem que pegar com a outra. É. Só com essa. Não pode colocar essa colher que você colocou na boca. Tira o sorvete com essa daqui pequenininha agora. Pega outra. Pega outra colher lá para você tirar o sorvete. Eu acho. Olha que delícia. Depois do café, mas a Manu vai tomar sorvete. Cadê o lawer, Manu? Não, está dormindo. Ah, ele está dormindo? Está dormindo. Só vocês, né? Estão. Sorvete. A água está no barco de casa. Um para mim e um para você. Esse é sorvete de que, Manu? Flaco! Você gosta muito de sorvete flox? Gosto. Eu vou sentar lá de fora, na cadeirinha, para eu tomar sorvete. Tchau, pessoal!